A iniciativa desta feira é da Associação Andradense Tem de Tudo Artesanal, criada recentemente no município. Os trabalhos geralmente ficam disponíveis no antigo Centro de Atendimento ao Turista, localizado na Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira. Mas devido às comemorações do Dia das Mães, foi disponibilizado o espaço ao lado da Casa da Memória para esta exposição. Também participam do evento artesãos que não fazem parte da associação. Muito importante porque a gente já vinha trabalhando, vamos dizer, extra-oficialmente. Então agora a gente abriu a associação oficialmente, estamos todos legalizados e temos o apoio da Prefeitura e o apoio da Secretaria de Turismo que está dando aqui o espaço para a gente. Essa feira foi organizada dando inclusive oportunidade para os demais artesãos que não estão dentro da associação, tendo em vista que nós temos um período para aderir mais artesões até então. Que provavelmente isso vai até o começo do ano que vem, quando a gente vai fazer o balanço de como foi a criação, o andamento dessa associação até janeiro do ano que vem. E aí nós convidamos os que estão de fora para que participasse conosco nesse espaço que foi cedido, dando oportunidade que nos eventos eles podem estar trabalhando, fazendo um trabalho bonito, mais diversificado ainda, e com essa oportunidade de estar presente só nesse período. A gente queria reforçar o agradecimento e convidar todas as pessoas para vir conhecer a nossa feira e conhecer nossos trabalhos e participar com a gente dessa festa linda que é o Dia das Mães. As artesãs de Andradas são muito caprichosas. A variedade de produtos é grande, com presentes para todos os tipos de mães e com preços bem acessíveis. E em ano de Copa do Mundo, não poderiam faltar presentes alusivos ao evento. O verde e o amarelo predominam na maioria dos estandes. Aqui você vai encontrar desde o trabalho feito com o EVA, que é os arranjos de EVA, que vai enfeitar muito bem, a mãe gosta de ganhar flor, seja ela natural ou artificial. Tem bonecas de EVA, no caso do segmento EVA, crochê. O crochê está bem diversificado também. Tem desde a peça pessoal, que é blusa, e como peças de uso doméstico. A gente tem a parte de reciclagem, pinturas, o trabalho da arte plástica, tem pintura em azulejo, os quadros da exposição. E temos a questão dos enfeites de casa, que, querendo ou não, é uma lembrança para uma mãe lembrar que naquela data ela ganhou aquele presente. Nós temos uma linha de patchwork muito bonita, que a artesã já está trabalhando, já está divulgando em András há um certo tempo. E também muito viável que a mãe vai gostar muito de ganhar uma peça dessa. A feira de artesanato acontece até o dia 9 de maio. Vale a pena dar uma passada por lá e garantir um presente especial para o Dia das Mães. Quem que não gosta? Eu sou mãe também, eu adoro. Já estou dando uma olhada aqui para ver, dar dica lá em casa. Eu venho aqui todo dia, eu olho e vou dar dica lá em casa do que eu quero. A gente dá assim, né, aquela... Ai, eu vi uma coisa linda, adorei! Então aí já dá o toque para o filho. Porque pano de prato, panela para a gente lavar a louça não vira, né? A gente quer coisa que deixa a gente feliz, que a gente olha e fala, pô, ganhei no Dia das Mães e tal. Então aí que é legal a gente dar os toquinhos. Toda mãe adora um mimo, né? E a gente tem, como é diversificado vários tipos de produto do artesanato, tem gosto para todas as mães. Então convidamos os filhos, né? As pessoas que queiram presentear as vós e os filhos que queiram presentear as mães, vim buscar porque tenho certeza que todas as mães vão gostar. Música 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 Música